Joga na palma da mão e vem salvador! Sabe o que eu queria? Queria ser um peixe mergulhar no seu aquário Queria ser uma dapa pra abarcar seu calamário Espera pra ver Que tal a gente agora misturar a nossa cor Pra ver na conquistão aqui em casa do nosso amor Eu e você Quer paga Joga a mão e faz barulho assim Você vai entrar no fim da força Que eu sou seu mundo é preferida E pra que sou seu bem me quer Se eu agir, se eu apagar o que você quiser Fala no meu ouvido bem baixinho Que me ama Que me fala de uma vez pra ser Prepara que eu vou no céu pra sair do chão assim Eu vou te te trazer No um, dois, um, dois, três, vai Vambora Vou demorar Eu quero E aí, paixão O meu coração Tá sonado de tanto desejo Eu quero ser do chão Eu também Tô louca pra me entregar E tudo que eu quero agora é dar contigo e te amar Quem tá feliz Quem tá feliz, quem tá gostando Joga a mão e dá um grito E aí, paixão Eita, Salvador Por mim, tinha uns 500 festival de verão por ano Me diga, vai Já vou me apresentar Que eu sou seu mundo é preferida Diga que sou seu bem me quer Seu anjo, sua fada O que você quiser Fala no meu ouvido bem baixinho Que me leva de uma vez pra sua cama Me dá uma noite de prazer Joga o braço lá no céu e faz barulho Vambora Não demora Eu quero ser do seu amor Tô louco pra me entregar E aí, paixão O meu coração Tá sonado de tanto desejo Eu também quero Oh, 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 tô louco pra mim Ah, 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 ah E aí, paixão O meu coração Tá sonado de tanto desejo Eu quero ser do seu amor Oh, 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 tô louco pra me entregar Ah, 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 ah Eu vou com ti Eu quero agora dar contigo E te amar Quem gostou joga a mão e faz barulho aí Muito obrigado, Festival de Rio de Salvador Foi um prazer, foi uma honra Cantar com vocês essa noite Sem dúvida nenhuma Uma das maiores festas do planeta Obrigado de coração A Incontente A Rede Maria O Multishow A galera que tá em casa assistindo a gente ao vivo pelo Multishow Um beijo no coração de vocês A gente espera que vocês tenham gostado dessa noite Nesses momentos Todos os patrocinadores A galera da segurança Toda a imprensa As seguidoras cariocas Beijo pra vocês A Gabi Beijo, Gabi, Amanda, Lívia, Paulo Isso aqui Pra sempre, viu? Obrigado de coração Fiquem com Deus, gente Quem gostou da festa Joga a mão e faz barulho aí E ainda tem muito mais pra vocês Hoje a gente termina assim Do fundo do nosso coração Eu amo você Tchau, Salvador Até a próxima Tchau, Salvador Tchau, Salvador Tchau, Salvador Tchau, Salvador Tchau, Salvador Tchau, Salvador